Música 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 Ilius Não... Primeira vez Attack to Ilius Ele é ponto de controle Não sei, acho que você viu, né? Não, é ponto de controle? É, tipo Lijiang, Nepal Então, por isso você tá falando Que eu tô de Domek Não, eu nem vi qual que você tava Entendi, ah Indirete É, é Dizem que Eu não tenho ideia, parece que Junkrat manda bem aqui Eu vou de Tracer pra conhecer o mapa Da pessoa que fez pelo amor de outro Eu vim aqui no modo Personalizado, dei uma olhada É louco Saudações E aí E aí Cinco Quatro Três Dois Um Cada um Capture o objetivo Uh, ouviram isso? Atacamos em unidade Que da hora Eu tô achando que é na Grécia esse mapa Despegada mesmo Despegada mesmo E até mesmo o nome Tem um ídolo lá, hein? Vou pegar o ídolo Esse mapa tem vários pontos longos Objetivo Ativar Ai Estão vendo isso aí Puxa 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 Duas divas Transferindo potência Para a gente pode Trontar Sai Puxa 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 Ah, ela pulou lá embaixo Mandei mais um lá pra baixo O Idle, onde tá esse Idle? Nossa, eu sabia que ele ia o cara Ah, eu fui lutar, morri A Pharah pode ser uma boa aqui, o cara pegou ali A Tracer andando pra lá pra cá O Idle está pronto Espera aí! Onde é que está a Pharah? Eita, o Idle, o Idle! Não acredito que ele fez isso Espera aí! Onde é que estava mesmo? Matou dois, ó É, jogou na Pharah, Pharah veio junto comigo Espera aí! Onde é que a Pharah, Pharah? Onde é que o Idle? Chorus! Onde é que o Idle? É só o Idle! A Pharah! Lembreiço! Existe a fazer o Idle! Ah, que a Pharah! Pelo menos eu vou ver como é que é o ponto B, porque eu não tenho ideia como é que é o ponto B. Uh, cura, 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 cura! Ô soldado! Ah não! Olha onde o Junkrat está, que bosta! E aí? Estão sentindo? Cuidado com o Heidomek. Fiquem juntos! Nós vamos conseguir! É hora de curar! Chega de descer! Por favor! Uh, maravilha! Estão pegando um objetivo! Põe eles pra correr! Será? Será que vai dar? Será que vai dar? Um momento é isso aí! Uh, caramba, que virada! Tá, 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 tá! Pulsos de velocidade! Mas na boa, aquele Junkrat estava chato demais! Bom, agora esse ponto eu não sei nada! Se você pula em um lugar... Oh! Um. Uma, dois. Um. 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 Que da hora esse lugar! Haha, ah, ah, ah! Um. Nossa! Que gostaria Não pode pegar pontos Mata, 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 mata Eu não acredito Onde que é o ponto? Ah, é aqui Esse brejo aqui no meio Meu Deus Eu quase que fui ali Me aventurar ali Dá até uma coisa Meu Deus Caraca, esse ponto B é da hora Vai pro brejo Ele derrubou Agora eu posso pular Nossa, lindo 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 que você fez Onde que foi 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 Ai, vamos ganhar esse troço Pelo amor Nossa A justiça vem de cima Bom, tem tempo Só ganhar o ponto já era Ai, mas essa fara tá Tá tenso, hein Olha, o Winston vai Meter o ult dele, hein Nossa, eu não acredito Não, ah, 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 ah Claro, né, vem em mim a ult Mas matei o Anza lá pra baixo O Ripper Opa Opa Será, será Não, ah Ah Só vai Não Não Para também Ah, Tracer No Um Guadir No Dois J Eu preciso de ajuda aqui. Brinquereche, 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 Brinquereche. É isso que eu não entendo do Reaper. Eu tô voando e o tiro dele pega lá em cima. Pega. Acordamos o ponto. Não, não. Opa! Essa é a minha batata. Ah, agora é problema. Uh, Winston tá chegando aí. Pulou, Winston pulou. Eu tô chegando. É hora de puro. Vai explodir! Não vai escutar. Não vai escutar. Não! Não vai escutar. Era bem menina. Não. Meu Pai amado, que disputa é essa? O que é isso? Faltou um pinga para a gente converter. Quem converter, eu ganho. Puts. Nossa. O que é esse Reaper, mano? Meu Deus, cara. De novo, ele tem daidã. Acho que agora não tem daidã. Morreu. O que é isso? O que é isso? Gente, nossa senhora. De novo o Junkrat? Aí, matei quatro. Ai, eu morri. Ai, meu Deus. Que disputa é essa? Opa! Essa é a minha barriga. Ai, agora chega esse jeito. Corudo. Ah, e ainda Tracer também. Ah, agora não deu. Fica na base. Fica na base. Meia hora. Eu acho que a gente ficou muito recuado. A gente tinha que pegar... Avançar... Na saída dele, sabe? Nossa, bonito aqui, hein? Caramba! Opa! Pronta para manobras de combate. Valeu! Ah, tá. Três. Dois. Um. Nada em três. Capture o objetivo. Ah, foi demais essa partida. Caramba! Boa. Mas a gente vai conhecer o ponto não, né? Ok. Encontra! Vá! 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 O vé! O vencedor! Vá! Vá! Fenders. Não! 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 Não, não! Você que dá para ajudar o corpo? Isso mesmo! kleineramente! Nossa, que raiva. Todos os tiros pegam em mim, meu. Que ódio. Vai, mata essa fara. Uma resenha deles tem ult. A diva. Ah, não. Seis segundos, cinco segundos. Quatro, três. Um tiro, um tiro na fara. Meu Deus do céu. Aí, matei. Nossa. Sozinho. Todo mundo saiu do ponto. Volume máximo. Aí, valeu. Ô, meu povo. Vamos agrupar aqui. É hora de curar. Valeu. A fara deve ter ult. A fara deve ter ult. Contagem regressiva para a vitória. Gente, tá impossível. Os caras não conseguem matar a fara, meu. Tô chegando. Curei. Curei. A fara. Alguém tem que matar aquela fara. Opa, opa, opa. Atrás aqui. Não acredito, não. Não, mas não. Porque aqui agora é mó longe. É, então. Agora já era. Mas quando a gente conheceu o mapa? Ah, vai perder por tão pouco assim. É doído. Olha o ult dele, certeza. Agora que a gente chegou. Olha eu chegando. Ah, meu Deus. Nossa. É. Fazer o quê? É um mapa bonito pra caramba. Dá para Barrigui. Não, agora é um mapa bonito pra cá. Não, agora é um mapa bonito pra caramba. Até a próxima. A美國 que não tá chegando e também BUYER quinheta potente aí And